Oi pessoal, tudo certinho? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos aqui hoje para retomarmos o nosso curso da nova lei de licitações e hoje nós vamos para o artigo 18, mas eu já antecipo para vocês que nós não vamos trabalhar com todo o artigo 18 não. Nós começaremos agora a falar sobre as fases da licitação e a primeira fase é a preparatória, mas dentro da fase preparatória nós temos um tema interessante que é o estudo preliminar, mas que ficará para o próximo vídeo, tudo bem? Então nessa fase eu vou tratar sobre a fase preparatória, nesse vídeo eu vou tratar sobre a fase preparatória de uma forma geral, alguns requisitos que são relevantes para tal, tá certo? Vamos então iniciar o nosso artigo 18, pessoal? Olha só, diz o caput do artigo 18 que a fase preparatória do processo licitatório, ela é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual de que trata o inciso 7º do artigo número 12. Então quando nós nos dirigimos ao artigo número 12, pessoal, e esse inciso 7º, o que que nós podemos observar? Bom, segundo esse artigo 12, primeiro assim, quando a gente olha o artigo 12 nós temos que no processo licitatório a gente observa o seguinte, inciso 7º, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar um plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar contratações de órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar elaboração de leis orçamentárias. Então, compatibilizado com isso, sempre que elaborado e com leis orçamentárias, bem como também abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Então a fase preparatória, o próprio nome diz, é uma fase de planejamento da licitação. Nesta fase, precisa ter a descrição da necessidade da contratação, fundamentada no estudo técnico preliminar que nós vamos tratar no próximo vídeo, que vai caracterizar o interesse público envolvido nessa contratação, nessa licitação, a definição do objeto para entendimento da necessidade por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou executivo, conforme o caso. Então, demonstro necessidade, defino o objeto, tudo isso, tudo isso nessa fase preparatória, tá? Avançando, temos ainda definição das condições de execução e pagamento, garantias exigidas e ofertadas, condições de recebimento, orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação, elaboração do edital de licitação, então veja que é antes, né? Na fase preparatória mesmo. Elaboração diminuta de contrato quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação, o regime de fornecimento de bens, prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala, modalidade de licitação, o critério de julgamento dessa licitação, modo de disputa, adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio, análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo número 24 da lei de licitações. O que diz o artigo 24? Ele fala que desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, mas desde que justificado e o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, por questões óbvias, né? Porque são órgãos de controle. Então, pessoal, todos esses requisitos, eles são relevantes para a fase preparatória. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o estudo preliminar, que também é relevante nessa fase preparatória, tá bom? Quero dizer que nós lançamos um curso de questões comentadas inéditas, 200 questões sobre a nova lei de licitações. O curso já está em andamento. Se você tiver interesse, você pode solicitar a primeira aula gratuita para você conhecer o curso no link que está aqui embaixo, tá? Gostou? É só adquirir. Agora, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.